A CIDADE NO BRASIL Agora que eu estou ciente do tipo de bomba que estamos lidando, eu posso desarmá-la remotamente. Tudo o que você precisa fazer é ficar a uma distância que provavelmente te transformaria num pudim humano caso a bomba exploda. Alguma pergunta? Pode deixar. Bomba desarmada. Agora temos que ir atrás da Enid antes que ela tente de novo. Tem alguma coisa pra mim, Bagley? Você acredita que eu consegui extrair o itinerário inteiro da Enid a partir do computador de bordo do veículo? Por isso que eu procuro evitar sincronizar as minhas playlists com os meus carros bomba. Atenção, uma líder terrorista não é sua única preocupação aí. Há vários explosivos armados no local. Estou enviando a posição atual dela pra você. Este é o prédio onde Enid Greenwood está tocando a célula terrorista dela. Hora do trabalho, a gente. Escolha um, as bombas ou Enid. Vamos lá! Anda! Atenção, um, as bombas ou Enid. Vou procurar em outro lugar. Atenção, um, as bombas ou Enid em todo lugar. Atenção, um, as bombas ou Enid. Não sei! Tchau, tchau. Eu sou a morte! Aquele merdinho escapou. Fim da busca. 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 Fim da busca.